Eu não vou ninguém, sujo, cego e sem valor Sou um refém do mal que me encanta Pobre pecador, passa o olhar para a cruz O quebrantado coração No fangue derramado Eu encontrei pertencer ao meu amor E essa louvara alcançada Solva a cantada beleza do teu amor Meu coração ele trouxe demais Que por ter de mim sobe esta paz Hoje eu sou alguém, sou alguém, sei que sou filho seu Nem um tesouro é do valioso O amor de Deus, ele amou quem é bom Esse teu amor me levantou Nas mãos de mim salvaram O Deus fez o teu valor Meu Deus, eu posso me salvar Salva a louva, cantada beleza do teu amor Meu coração ele trouxe demais E ser feliz nesta paz E ser feliz nesta paz Sabe em mim que eu vou Meu amor até o fim Em mim, você pode agradecer Que você pode agradecer A quem tu deu permita E ser feliz nesta paz Nesta paz Tua solva o amor E se ele me levantou Tua solva a cantada beleza O teu amor Meu coração ele trouxe demais E ser feliz é salva-se, salvando da beleza do Teu amor Meu coração é de tronco e paz E ser feliz é salva-se, salvando da beleza do Teu amor Meu coração é de tronco e paz E ser feliz é salva-se, salvando da beleza do Teu amor